E o que você fez? Um ano termina e nasce outra vez A minhas palavras a todos que me ouvem aí Um feliz ano novo A melhor qualidade Que vocês tenham todos os benefícios As orações, os pensamentos Tudo que for possível Chega de bem até a sua vida Porque eu posso dizer que sou abençoado Esse ano de 2016 foi muito bom pra mim Eu aumentei a minha carteira De amigos Em grande quantidade Eu posso dizer amigos Porque são pessoas cristas Que a qualquer momento eu posso Estar ligando pra eles E sempre estou tendo um retorno São pessoas realmente do coração Muitos se aproximaram E foram embora E não ficaram Mas a gente nutre o sentimento por todos Moritama me acolheu de tal maneira Que não só a minha Minha família Que demonstra Que as pessoas estão decididas A mudança E começam pela amizade Encontrei muita gente Que foi contra o que eu falei na internet Muita gente que me criticou Infelizmente até me odiou Chegaram aos 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 pensamentos De vir me agredir Mas graças a Deus Com o poder de Cristo Que a gente tem sempre do nosso lado A gente Sempre prezou E mostrar pras pessoas Que existem outros caminhos Eu agradeço de coração A todos aqueles Que fizeram parte da minha vida Agora em 2016 A minha família A meus entes queridos As pessoas que eu frequentava Lá no centro E todos os que eu fui Que fazem um trabalho maravilhoso As religiões aqui da nossa cidade Que estão aí Batendo de porta em porta Buscando levar A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo A Bíblia Fazem trabalhos maravilhosos A todas as comunidades católicas A todas as comunidades Que prezam o próximo A todas as entidades aí Que foram fechadas Por motivos banais Por falta de dinheiro Por falta de coordenação Por até vontade das suas pessoas Cuidarem Acredite Nós estamos com Deus E Deus não desampara de mim É só uma nova transição Aos candidatos Que não ganharam Todos Sem exceção de vereadores A prefeitos Fiquem aqui A minha A minha demonstração De Afeto a todos Eu aprendi muito com vocês Acredite Até no errado A gente aprende E vocês foram De grande valia Para Para o aperfeiçoamento Da minha vida Nesse caminho Que eu escolhi Dentro da política Ser político De um Brasil É a mesma coisa E ser leproso Ou até pior Mas Ela muda a vida Das pessoas Quando bem usada Ela faz com que As pessoas Façam Coisas Acima da sua capacidade Porque quando é dado O poder Para uma pessoa E ela sabe usar Isso Para o bem Para as coisas Que interessam mesmo A gente sabe Aonde que eles são capazes De realizar Não foi minha vez Essa Agora De coração Aos 25 Que votaram em mim Como eu já falei De outras vezes Obrigado meu grupo Foi de coração Eu acho que Não foi jogado Volto fora Pelo contrário Eu não parei Vocês estão acompanhando E fica aqui o recado A um novo grupo Que está entrando Amigos Muitas vezes Desconfiado da gente Eu não tenho um lado Nunca terei Eu terei sempre o lado Daquilo que é certo Independente Se é rico Pobre ou miserável A gente tem que estar Do lado do que é certo Eu sou Muito criterioso Nessa parte Se me chamarem Para trabalhar Estarei aqui à disposição Não sou hipócrita Agora Dentro das condições Que eu acho Que sejam válidas Para o nosso partido O PHS E que seja válido Também A população Porque a gente Não pode fazer nada Só por Vai lá e faz Não é assim Funciona Não acredito assim Espero que A nova administração Também não fique Leilando cargos E procurando gente Só para tapar buraco Nós temos um custo Muito grande Para mudar Uma realidade Muito diferente De outros anos E essa Administração já foi E agora Temos implantado Uma nova Que pense no futuro Buritão Em todos os sentidos Pois assim Minha família E eu Desejamos novamente A todos Que nos escutam Um feliz ano novo Muita paz No coração Aqueles que me odeiam Pela internet Fiquem na internet A hora que me encontrar A hora que me encontrar na rua Me identificar Porque infelizmente Eu não consigo identificar Todo mundo Vem até mim Vou fazer tudo possível Para mostrar que Palavras são Jogadas lá E cada um interpreta De um jeito Como a gente brinca O que acontece no futebol Dentro das quatro linhas Morre dentro das quatro linhas O que acontece no facebook Se traz para a vida pessoal Se traz para a vida Do dia a dia Do cotidiano Pode ser um problema Muito sério Para muitas pessoas Fiquemos com Deus Obrigado De coração Feliz ano 2017 Estamos sempre juntos Obrigado Buritama Obrigado mãe, pai Obrigado esposa querida Minha vice Maria de lei A meus filhos Júnior A minha filha Miria A minha filha Marcela Meu filho querido Nícolas De Minas Enfim A todos aqueles Que de um jeito ou de outro Puderam nos ajudar Um abraço a todos Fiquemos com Deus Então é Natal E o que você fez Um ano termina E nasce outra vez A nossa filha E nasce outra vez Que de um jeito ou de outro E nasce outra vez O que é isso?